Mano, ao decorrer do vídeo você verá todos os spryzings do jogo Beyblade Burst App e seus respectivos QR codes Mas em troca desse presente, tudo que eu te peço é que você deixe seu like nesse vídeo E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito Aqui sai vídeo de Beyblade quase que todos os dias Mas era só isso, aproveite o vídeo Step 3, né, grow estar bem o que você quer dizer Step 4, f*** everybody, just do seu tipo Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons, yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaking, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Reach for the sweat Teel your heart And letting skin care Is that all bright No time can you win I don't have to see nay No time can you win Do you guys ask this Little tan lines Do you can guess who has it Do you think the answer Do you have wanted to be excited Unless you can say Yeah É! Mais um ponto pra mim! É, eu acho que o lançamento não deu certo porque minha mão tava se mexendo. Mais uma vez, eu tenho que praticar. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Aí, Valdi. Isso é divertido. Obrigado por treinar comigo. Let it rip! Isso! Não olha pra mim! Tô indo pro lado dos vencedores! Ai, que nojo, cara! Por que você tá tão suado? Porque eu tô treinando com o meu bem. Não é fácil. Isso que eu chamo de treino. O cara, espera! É sério? Faz tempo que você tá treinando? Eu não sei. Umas duas horas. Duas horas? Eu não consigo treinar mais que alguns minutos! Eu vou encarar! Fazer tranquilo agora que eu tenho o necessário pra alcançar um nível mais alto! Eu dou cuidado. Ahn? O que você disse? Alguém que fica tão confiante com uma única vitória não vai conseguir. Beyblade é muito mais difícil do que você fez. Por que você hoje é um dos favoritos pra ganhar o campeonato. Jun, Kurenai está com a gente no estúdio. Muitos dizem que ele é o Blader mais talentoso que surgiu em mais de uma década. O medo de Kurenai é o Storm's Rising. Lançamento pra fora da arena. O poder do Storm's Rising é incomparável. Shu está provando ser o prodígio do Beyblade. Ele é o membro dos Quatro Supremos. Ele ganhou quatro torneios nacionais seguidos. Ele é uma força aterradora da natureza. Vamos dar as boas-vindas ao incomparável e lendário Louis Shirozaki. O que é que você esperava? Não importa quantas batalhas eu travo, eu sei que não importa contra quem. Até pode ter sido assim no passado, mas dessa vez vai ser diferente. O futuro já está predeterminado. Vitória por eclosão! Aí está o final assombroso para o Gordem Nacional. O Lossi Luinor põe para a vitória como um rolo compressor e Louis Shirozaki conquista seu tetracampeonato. O Shukurenai não teve chance contra ele. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Nunca! Spryzen. É agora. Vamos lá acabar com eles. Só um aviso, Louis. Dessa vez, as coisas vão ser diferentes. Pense o que você quiser. Primeira batalha! Ele vai com a esquerda! Parece que ele decidiu por um lançamento mais preciso. Tudo me conduziu até essa batalha. Espera aí. Que posição é essa? Sem chance dele conseguir qualquer coisa estável desse jeito. Ah, não! Vá em frente com seus truquezinhos. Mesmo assim, nunca vai me vencer. Ah, eu vou sim. Esse é o único motivo de eu estar aqui. Preparar! Três, dois, um... Let it rise! É hora de mostrar o impulso incisivo. Destrua ele agora! Storm Spryzen! Dois pontos pela vitória por eclosão! Dois a zero! Inacreditável! A história está sendo escrita aqui! Parece que você está um pouquinho melhor do que da última vez. Pense. Não é surpresa. É sério. Eu imaginei que você estaria pelo menos um pouco mais forte que da última vez. Daquela vez eu te esmarquei. Você sabe o que fazer, Luinor. Dê a ele algo para aterrorizar! Perdido de tempo! Eu vou pegar o meu bem. Chu, você está bem? O Spryzen vai ficar bem. A gente chegou até aqui, não foi? Isso é só um contratempo e nada mais. Por que a gente está junto nessa? É verdade! É tão grandioso! O Spryzen e eu finalmente estão sincronizados. O que quer dizer com isso? É difícil dizer, mas é quase como se ele quisesse vencer tanto quanto eu. É eu que estaria no Brasil, não foi? Amém.